Suécia, 1958. Ali, o mundo conhecia a vossa majestade Edson Arantes do Nascimento, ou simplesmente Pelé, um anjo negro brasileiro que surgiu em terras nórdicas e que é lembrado até hoje como o maior jogador de futebol de todos os tempos, aquele que popularizou a camisa 10, contudo de uma forma um tanto quanto inusitada. Neste episódio de hoje vamos contar a origem da camisa 10 de Pelé e também sobre o que alguns dizem por aí de que a Copa do Mundo de 1958 não existiu. Pois é, escute aí a nossa vinheta e já já contamos pra você. A Copa do Mundo de 1958 realmente existiu? Tem gente que diz que não, que o primeiro título brasileiro em Copas do Mundo não passou de uma invenção. Segundo um documentário sueco Conspiration 58, o torneio foi falsificado e existiu apenas como cobertura de rádio e TV, forjando em uma conspiração entre a televisão norte-americana e sueca, a CIA e a FIFA, como parte da Guerra Fria. Lembra muito outra teoria sem pé nem cabeça, a de que o homem não teria ido à lua. O curta afirma que a Suécia não possuía os recursos econômicos ou técnicos necessários para sediar um evento tão grande, que seria realizado para que o governo americano fizesse disso um teste de eficácia da propaganda televisiva. Quando o filme foi lançado em 2002, coincidentemente o ano do quinto título mundial do Brasil e o último, o público não foi informado com antecedência de que se tratava de uma piada, dando a impressão de que Conspiration 58 era um documentário regular. Em uma era tomada das fake news, o objetivo do documentário era ilustrar como funciona o revisionismo histórico, destacando a importância da crítica das fontes ao obter informações, por exemplo, da mídia. Para colaborar com isso, a maioria dos personagens do filme são celebridades reais que estavam interpretando a si mesmos. Mas o torneio foi real. Tão real que apresentou ao mundo a realeza do futebol aos 17 anos, Pelé, que eternizou a camisa 10. Mas a camisa 10 foi vestida apenas por acaso por Pelé, ou quem sabe pelo destino. Para entender, é necessário recordar como surgiram os números nas camisas de futebol. Essa prática começou no final dos anos 20, em um jogo na Inglaterra entre Sheffield Wednesday e Arsenal. Porém, oficialmente, algo assim só foi registrado na partida final da FA Cup de 33 entre Everton e Manchester City, em que os números foram distribuídos do 1 ao 11 para o time de Liverpool, enquanto os citizens jogaram com a numeração de 12 ao 22. Com o sucesso da adoção dessa prática, outros clubes passaram a utilizá-la. Contudo, a FIFA apenas adotou a numeração em Copas do Mundo a partir de 1950 no Brasil. Como tudo o que envolve o futebol, a numeração dos jogadores em seus uniformes guarda muitas histórias. A famosa camisa 10, por exemplo, ganhou força por causa daquela Copa do Mundo na Suécia. Naquele Mundial, a numeração era dada pelo registro do jogador na federação do seu respectivo país. Para a seleção brasileira, o décimo número caiu com o jovem Edson Arantes do Nascimento, ou apenas Pelé. Abrindo aspas para o próprio rei falar sobre isso. Até a Copa de 1958, a numeração não tinha nenhuma importância. Depois que fomos campeões, eu usando a 10, o jogador mais novo do time e de uma Copa, ela passou a ter essa importância que vemos até hoje. Antes disso, o único número importante era o 1, do goleiro. Por isso, brinco com o meu filho Edinho, que jogou com essa camisa no Santos. Que Deus foi muito bom com a nossa família, dando essa responsabilidade em dobro para nós. Fecha aspas para o rei. Na realidade, a relação de Pelé era com o número 8. Abre aspas novamente para o rei. Como eu não fui um jogador que saiu daqui do Brasil como titular, então eu jogava e coincidentemente treinava com a camisa número 8, que era a camisa que eu jogava no Baguinho, em Bauru, antes de vir para o Santos, eu era o número 8. Zagalo, o ponto esquerda de Ferrola, que tem outra explicação sobre isso. Abre aspas para o velho lobo. Não sei direito, mas acho que mandaram a numeração que puseram nas nossas malas, com as quais viajamos. Só pode ser essa a explicação, porque, me lembro muito bem, a minha mala tinha o número 7. Boa parte da mística que envolve o futebol, assim como o meu comentário, é sempre cheio de mistérios e incertezas. Mas de uma coisa temos consciência. A camisa 10 não teria a mesma importância para o esporte mundial, sem Pelé, sem esse Mundial de 1958. Este foi o nosso episódio sobre a Copa do Mundo de 1958, o primeiro título do Brasil, mesmo que alguns falem que ele não existiu. Mas antes de nos despedirmos, temos alguns convites para vocês. O primeiro deles é para conhecer um pouco mais sobre o nosso programa de financiamento coletivo, que visa ajudar o Última Divisão a continuar produzindo conteúdos tais como este podcast. São dois caminhos, ultimadivisão.com.br barra apoie ou catarse.me barra última divisão. Através deles, nossos apoiadores, além de nos ajudar, é claro, possuem benefícios como participação no grupo de discussões no WhatsApp, ajuda na escolha das pautas dos vídeos e até sorteio de brindes, como camisas e livros. Além disso, você pode nos ajudar enviando um pix de qualquer valor para contato arroba ultimadivisão.com.br. Para finalizar os recados, uma novidade, Última Divisão está com uma loja na Shopee, aonde nós estamos vendendo a camisa oficial do UD para 2022. Basta acessar shopi.com.br barra última divisão. Por hoje é isso, pessoal. O roteiro dessa gravação é de Emmanuel Colombari e Guilherme Bucalão, edição de Igor Nishikiori e Ravi Santana. A narração é minha, Guilherme Bucalão. É uma produção aqui do Última Divisão. Muito obrigado a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.